Dois operários morreram soterrados num deslizamento de terra em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Um terceiro trabalhador foi resgatado com ferimentos leves. A terra cedeu durante a instalação de uma tubulação de esgoto numa obra. Os bombeiros fizeram escavações com as mãos até resgatar as vítimas. Mas os dois homens já estavam mortos. Medidas de contenção foram feitas para evitar novos deslizamentos. A obra vai ficar suspensa até que a perícia diga o que provocou o acidente. E você, não se esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no botão inscreva-se aí embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as notificações.